Aê! Pega a fita, hein! Pega a fita, hein! Pega a fita, hein! Oi, Guilherme, Chipei! Aê! Não importa se é da rua ou de raça Aê! A show é a cachorra! Menina sensacional Novinha experiente Novinha sensacional Menina experiente Rebolando com o bumbum Contagia muita gente Rebolando o bumbum Contagia muita... Rebolando com o bumbum Contagia muita gente Rebolando o bumbum Contagia muita... Cai com o bumbum 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 Bumbum Cai com o 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 bumbum Quero ver seu popô Dançar, dançar, dançar sem parar Dançar, dançar, dançar sem parar O DJ Webster manda pra ela pra novinha dançar O DJ Webster manda pra ela pra poder quebrar Quero vê-la cair, quero vê-la quicar Quero ver seu popô Dançar sem parar Quero vê-la cair, quero vê-la quicar Quero ver seu popô Vai! 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 Aê! Pega a fita, hein! Vai! DJ Webster original Aê! Oi, que esse peito? Aê! Não importa se é da rua ou de raça Cachorra, cachorra Menina sensacional Tchau! 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 Amém.